Fala Vaquerama, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus meu Vaquerama, iniciando mais um videozão pro canal Bora tá selando o carralinho castanho de Davi ali, o famoso Pelézinho agora, bora tá botando os arreios nele ali Bora tá vendo a reação dele, bora tá vendo a reação dele, beleza? Bora pro vídeo Você que acha, Vaquerito? Você acha que ele vai se comportar como aí? Bem, né? Eu acho claro Bora ver, Vaquerama, qual a reação do Potrinho Pelézinho aí com os arreios no lombo Vamos tá botando os arreios nele, não vamos tá trabalhando muito, né? Porque não tá na doma ainda, né? Vamos tá só botando os arreios pra tá fazendo o conteúdo pra vocês E pra gente já ir acostumando ele aí com o arreio no lombo dele, né? E pra gente ver a reação dele aí, beleza? E porque vocês também pediu bastante esse vídeo aí Pediu pra tá botando os arreios nele e no Porto Castelo mais uma vez Vou tá fazendo o vídeo também botando os arreios no Porto Castelo depois, beleza? Mas isso é pra um outro vídeo Mas vamos tá fazendo, beleza, Vaquerama? Porque vocês merecem Vocês pedindo, a gente corre atrás aqui e faz o conteúdo pra vocês Né não, Davi? É nóis É nóis, é nóis que nóis faz nele, não faz não? Bora tá jogando os arreios no lombo daquele Porto ali agora E bora tá vendo a reação dele Bora ver, né? Dizendo o Davi que o Porto é monstro, né, Davi? Bora ver se é monstro mesmo pra tá botando a cela nele Vamos tá botando essa cela aqui, né, Davi? É Pode tá botando a cela no Davi Que se ele cair com ela e quebrar com ela Quebra a cela dele, né? Quebra a cela sua mesmo, né, doido? É Ou então nós coloca a cela de Gabriel Vamos lá Então, Vaquerama, bora pro videozão Vou posicionar a câmera aqui pra tá fazendo umas imagens bem bacanas aí Bora pro videozão Pedir vocês aqui, Vaquerama, encarecidamente Vocês que gostam do canal do Robson aí Vocês que gostam da família Didi do Vaqueiro Se inscreva no canal, Vaquerama, se não for inscrito Compartilha pra seus amigos Dá um like pro Robson Deixa um comentário positivo aí Deixa a sua sugestão de vídeo Que isso aí ajuda de mais uma opção, viu? Tamo junto, Vaquerama Tamo junto, de coração Que vambora pro video Vamos botar os arreio no pordão, né? Castanhinha Castanhinha Tem que ser com calma Castanhinha Castanhinha Tem que ser com calma Fique desperto aí, viu? Deixa eu despertar Vou botar o arreio no pé lezinho aqui, menino Vê se tá tudo certo ali atrás, Davi Tem que ser com calma Mandar aí, vai Mandei a barrigueira pra mim 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 Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo Pera, 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 pera Vai Vai Belezinho A gente vai pôr na rua do peitoral O peitoral vai ficar comprido para ele Tem que dar uma apertada do lado de lá O carralinho vai ser massinho também, hein menino? Vai dar trabalho não Vai dar trabalho não, né? Vai pelezinho selado aí Parecendo um carralho de sela já Aguenta já? Belezinho Olha o grito Vai dar trabalho não Não 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 vai dar uma charreteada nele O carralinho tá no naipe A carralho, viu? A carralho de vergonha, viu? Ele tá doido Corta 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 que o carralho tá bom, viu? Maquerama, voltamos aqui Maquerama, vamos tá dando uma charreteada no podinho aqui Trouxe-lo pra sombra, né? Pra ver se ele fica mais calmozinho Pra passar o sarreador lá no loro No estrivo Vamos tá dando uma charreteada nele Só ir desse lado e manda pra cá Segura ali Vamos tá dando uma charreteada no podinho aqui Só pra ir acostumando, né Davi? Pode não ramar a porta Não, aqui é bom pro folgado mesmo Pra ter o... Pra ribar um pouquinho Pra ribar um pouquinho Pra não ficar muito brabo Pra não abarcar Você que quer charretear seu podo aí, ó Sei que a maioria já sabe, né? Como fazer Mas pra quem ainda não sabe fazer, ó Pega um arreador Ou qualquer pedaço de corda que você tiver Amarra os estrivos aqui por baixo Pra os estrivos não suspender E a gente vai tá passando as rédeas Por dentro do estrivo No caso desse podinho aqui Eu vou tá dando uma charreteada nele Eu nem vou tá botando ferramenta nenhuma nele Vou charretear só com o cabresto Porque vai ser um trabalhozinho simples com ele mesmo Vamos tá fazendo um trabalhozinho simples com ele hoje Só pra ele ter o contato Da rédea Passei, Davi Por dentro do lote, Davi Por dentro do estrivo Passou por dentro? Passei Do estrivo? Aham Uhum Vai lá na doce Não tem perigão Pra puxar num lugar só mesmo Olha aqui, Vaqueira Amor Eu não vou tá forçando ele muito Porque não sou eu Que vou domar ele de arreio Então, se a gente ficar mexendo muito Até atrapalha, né Vaqueira Amor Até atrapalha na doma do poço Como não sou eu que vou domar Eu vou tá só dando uma trabalhadazinha com ele aqui Pra trazer o conteúdo pra vocês Porque vocês pediram, entendeu? Mas não que eu tô iniciando a doma dele, não Entenda É só pra gente Tá fazendo uns contatos com ele aqui Pra ele Ir acostumando, né? Só isso que a gente vai fazer com ele Nós só vamos caminhar o poço Nós só vamos caminhar o poço E é esse aqui o macete Fica no canto aí, Binho Fica no canto, Binho Aqui, Vaqueira Amor Ó Eu esperava que esse potinho Moço, o que é que esse cabrito Quer, mano? É encambulado, viu? Encambulado essas ovelhas e os cachorros daqui de casa, viu? Quando você começa a gravar Eles começam na beira perto do banho Tá mole, aí você vê Não precisa botar ferramenta nenhuma agora Só o cabresto mesmo Do outro lado, ó Do outro lado, ó Aí já ensina meio rodar comendo É Ó Afastar Afastar Você tá doido, irmão? O potinho é É show demais Fez certinho, ó A gente dá uma recompensa, né? Aí o potinho aí, ó Luxo, luxo, luxo Fácil pra domar Vai ter dificuldade não, Davi Com calma Só caminhar, ó Olha como que ele já tá Até cedendo a nuca, olha Ele já tá Cedendo a nuca Só caminhando ele, ó Tá retiando, ó Ó Ó A doma do chão é isso, né? A doma do chão é isso aqui, ó Querida, ó É você ensinar o poto a rodar Ensinar a caminhar, né? Para que você montar nele O dia que o carro vai montar nele Ele já vai saber isso aqui, ó 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 Sempre quando parar ele cobrou um pouquinho pra trás Fez Fez certinha Mas não agradece Já foi, ó Ó Ó o cordão aí Hã? Tem trabalho, né? Ó Ó Ele é cismado comigo Ele tem um medo de mim, rapaz Vou ter um medo de mim de um jeito Vou fazer isso aqui com ele, ó Pra ele perder o medo de mim, ó Cheguei nele Acariciei ele e vou sair dele, ó Pra ele ver que eu não sou uma ameaça pra ele, ó Viu? Pra ele ver quando eu vou chegar nele Eu não vou fazer mal pra ele, ó Ó Ele vai ver que eu não sou uma ameaça pra ele, ó Ele fez só de ir, tio E não foi Sai da beira Aqui ele tá trabalhando o ponto de lixo, ó Bora daí Charretinho, por não, daí Vai lá Vamos pro outro lado, agora Vamos pro outro lado, agora Devagar, papai deixou ele devagar Fica quieto no canto aí, Gabriel Oh, oh É isso aí, aí tá bom Botando ele pra afastar um ou dois passos pra trás, tá ótimo Show de bola É isso aí, a dona O cavalo aprende com o quê? Com a dona? Com repetição Você vai repetir isso aí todos os dias Pra ele ir aprendendo, entendeu? Então vamos aprender com repetição Você vai repetindo, repetindo e... E amanhã se for fazer dobro, ele já vai ter mais mola ainda Ele já vai tá melhor Aí ele vai aprendendo É desse jeito que funciona É desse jeito que tá bom Então tá aí, minha vaqueira Vocês acompanharam aí Dando uma trabalhadinha, né, Davi? No potrinho aí Dando uma trabalhadinha nele Pra ele ir se acostumando Nos arreios aí Pra ele ir se acostumando com o contato da rede O contato da cela Nele Isso aí é muito bom, vaqueira Mas você está fazendo isso aí com o seu potro Que é pra facilitar na doma, né? Pra facilitar na doma Mas é como eu disse Tem que saber fazer Tem que ter calma pra fazer E fazer o certo Porque senão você pode tá achando Que tá fazendo algo que vai somar na doma do potro E pode tá atrapalhando na doma dele Então tem que fazer o certo, né? Tem que ir fazendo esse trabalho com ele, ó Pra ele ir tirando as cóscas dele Pra ele ir se acostumando com a cela Pra ele ir se acostumando com o toque ali De você tá puxando ele na rede e tal Tem que ser desse jeito aí, beleza? Fazendo desse jeito aí Facilita bastante a doma Beleza? Alguém que queira Pegar um pouquinho dessas informações aí, ó Acredito que vai lhe ajudar bastante Beleza? Então é isso aí, minha galerinha Esse vai sendo o vídeo Espero que vocês gostem do vídeo E nada, Davi Um videozinho aí Bem bacana aí A pedido de vocês aí Por isso que é muito importante Você estar deixando Nos comentários aí As sugestões De vídeo, né? Teve bastante uns comentários pedindo Pra gente tá botando a cela nele aí, ó E a gente botou a cela nele hoje aí Devagarzinho, com jeito O Potim não fez nada O Potim aceitou os arreios aí de boa Davi já tinha colocado a cela nele Uma vez Mas não tinha nem puxado ele, né Davi? Só fez botar a cela nele E deixou parado Deixou ele amarrado com alguma cela E hoje ele me pediu Pra gente tá botando a cela nele E tá dando uma trabalhadinha nele E vocês viram que o Potim Se comportou Bom demais Tá se comportando Como se fosse um animal manso já A gente tem hora Que a gente até duvida, né Davi? Que o poto parece que já é um poto manso Mas é aquilo que eu falo sempre, né? A gente domou ele novinho E vem domando devagarzinho Isso aí só vai somando Só vai somando Vocês podem ter certeza Que o poto que é domado novinho Ele é bem diferente Pra tá fazendo a doma de arreio nele Facilita tudo Facilita tudo Aquela doma de antigamente Que você deixava um poto aí, ó Era assim Nunca veio uma corda Aquilo ali complicava demais Dava trabalho demais O dia que você amarrava O poto se machucava todo Porque o bicho é bruto O bicho é bruto Então se você não tiver cuidado Vai se machucar Por isso que é bom Você tá domando o bichinho Novinho Que não dá trabalho nenhum Qualquer criança mexe aí, ó Pra você ver, ó Davi mesmo é que mexe com ele aí, ó Dá banho todos os dias, né Davi? E aí o trem vai ficando chique assim, ó Beleza? Tá aí o pordão aí Espero que vocês gostem do vídeo Então, gostando do vídeo Já sabe Dá um like Se inscreva no canal Compartilha pra seus amigos E é isso aí, Vagrama Deixa o seu comentário Deixa a sua sugestão de vídeo aí Pra nós Que ajuda demais E é isso aí Valeu Falou Fica todos com Deus E até o próximo vídeo